Já pensou em ser astronauta? Nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou. Mas vou ver o que acontece aí. Com quem é. Imagine que você é um astronauta e você foi selecionado para disputar a corrida mais absurda do mundo. Vai ser você contra a Estação Espacial Internacional, a ISS. Você e a ISS vão partir do mesmo lugar e o objetivo vai ser chegar do lado oposto do planeta. A ISS vai simplesmente continuar em sua órbita a 408 km de altura se movendo a 27 mil km por hora para fazer isso. Caraca, um pouco rápido, hein? E você vai despencar através de um túnel sem ar que atravessa o planeta. Maravilhoso! A pergunta é, quem vai chegar primeiro do outro lado do planeta? A ISS seguindo a sua órbita ao redor dele ou você em queda livre através do planeta Terra? Essa é a sua chance de tentar responder nos comentários. Rápido, antes que você comece a cair. Para descobrir... Quem? Eu acho que o astronauta, né? Se eu estiver vivo, se tiver um buraco no meio da Terra, né? Primeiramente. Quem ganha, nós primeiro vamos responder algumas perguntas. Se esse túnel absurdo existisse, quanto tempo levaria para... Está levando em conta aí essa possibilidade, vamos lá. ...percorrer ele todo caindo. Você talvez possa achar que a ideia de um túnel de 12 mil km que atravessa o planeta Terra pelo meio seja impossível na prática. E parabéns, você está certo. Mas isso não impede que a gente se divirta imaginando esse cenário. O primeiro problema é descobrir o que fazer quando você chegar no magma aquecido embaixo da cruz terrestre. É melhor levar paz de diamante. Minecraft usando coisas para a vida real. E também não é como se alguém aqui se importasse com ciência de materiais em um vídeo que literalmente faz um túnel atravessar a Terra. Então, sem mais atrasos, é hora de jogar você no túnel e ver o que acontece. Caso o túnel fosse cheio de ar, você experimentaria o que qualquer paraquedista sente ao pular de um avião. Primeiro, você aceleraria durante a sua queda livre até que a resistência do ar ficasse grande e parasse a sua aceleração. O nome disso é velocidade terminal. E ela é a velocidade na qual a força da gravidade e a resistência do ar se equilibram. Ela é de aproximadamente 150 km por hora na nossa atmosfera e na nossa aceleração gravitacional. Você alcançaria ela após cair apenas 450 metros. Ainda faltam 11.650 km até você chegar no outro lado do túnel. Ou seja, você ainda tem mais 3 dias de queda. É bom levar água e comida. O problema é que 150 km por hora é a velocidade terminal para a nossa gravidade e para a nossa atmosfera. Mas tanto a gravidade quanto a atmosfera mudariam durante a queda. Conforme você cai, existe menos planeta debaixo dos seus pés. O que significa que a gravidade diminui. Tanto que no exato centro do planeta, você nem vai sentir gravidade. E quando a força da gravidade diminui, a sua velocidade terminal também diminui. Além disso, a pressão e densidade atmosférica também aumentariam quanto mais fundo você fosse no túnel. O que reduziria ainda mais a sua velocidade terminal. Com toda essa perda de velocidade, seria impossível de atravessar o túnel sem ajuda. E você ficaria preso no centro da Terra depois de cair por mais de um ano. É bom levar muita água e muita comida. Então nós vamos fazer como bons físicos fazem. É, pode levar água e comida, mas... Vai morrer, né? Que não vai conseguir voltar. E nós vamos ignorar a resistência do ar. Nós vamos fingir que esse tubo é preenchido com vácuo. Preenchido? Com vácuo? Essa frase não faz sentido. Então coloque a sua roupa de astronauta... Porque nós vamos pular. Bora, bora. Vamos supor que a Estação Espacial Internacional esteja exatamente sobre você quando você pula. Em apenas 45 minutos ela vai ter alcançado o outro lado do planeta. E você... Caraca! 45 minutos só? Felizmente, como todo o ar da atmosfera foi removido do seu caminho, a gravidade vai acelerar você sem resistências. Dentro de poucos minutos você entra na crosta do planeta. E isso faz com que a força da gravidade diminua e a sua aceleração também. Mas sem a resistência do ar para te parar, você continua se movendo cada vez mais rápido. Em pouco mais de 22 minutos você cruza o centro do planeta se movendo a mais de 36 mil quilômetros por hora. E isso é quase 30 vezes mais rápido do que o som. Seria bem difícil de clicar no botão de se inscrever passando nessa velocidade. Mas como você está parado enquanto vê esse vídeo... Já cliquei. Já cliquei e você nem viu. Porque aqui é rápido. Cai a ideia. Nesse mesmo momento a ISS está em um quarto da sua órbita. Ou metade do caminho até a linha de chegada. Essa corrida vai ser bastante acirrada. Uma vez que você cruzou o centro da Terra, existe mais planeta atrás de você do que... Esse astronauta recebeu algum patrocínio para desacelerar. Ah, temos que entender isso aí, né? Ele estava aí cotado, estava nas casas de aposta aí. Quem que estava melhor... A odd estava melhor para quem? Para o astronauta ou para o negócio ali? ...na sua frente. Então a força da gravidade começa a agir para diminuir a sua velocidade. A gravidade agora faz você frear e a sua velocidade diminuir. Exatamente. Essa freadinha não era necessária, né? Quanto que era a odd aí? Quanto que era a odd dessa disputa? Freadinha. De 45 minutos depois de ter começado a sua queda, você alcança a linha de chegada no exato momento em que a sua velocidade atinge zero. E a ISS chega no exato mesmo segundo que você. A corrida é um empate. O tempo para cair pelo planeta é o mesmo que você gastaria para se mover. Porra, o empate deu ruim. Faz uma fézinha aí. Ninguém coloca empate, né? O ver meia órbita. O que parece absurdo até que você olha uma órbita de lado. Se você ignorar um movimento de rotação, uma órbita é exatamente cair pelo meio do planeta. Parece absurdo ignorar a parte de rotações, mas isso dá certo até nas contas sobre órbitas. Então quando você for apostar em corridas espaciais, lembre... Porra, Pedro. Momento difícil para falar isso aí, né? Como você fala aqui? Contas sobre órbitas. Então quando você for apostar em corridas... Porra, Pedro. Vamos falar de aposta não, né? Vamos falar de aposta não. Momento complicado estamos passando. ...espaciais, lembre-se que se você depender só da gravidade, as coisas terminam em um empate. Ah, e eu também espero que você tenha feito um estoque realmente grande de comida e de água. Como não tem resistência do ar para te parar, você vai ficar para sempre indo e voltando de ponta a outra no planeta Terra. A parte legal é que vai dar tempo de você ir de uma ponta a outra da Terra e voltar em 90 minutos. Assim como a ISS, que diferente de você, tem água e comida. Boa viagem. Muito obrigado. Tem gente? Tem gente na ISS? Ok. E até a próxima queda. Good to know. Good to know. É isso aí, gente. É o que acontece. Não sabia. Bom saber. Bom saber. Canal pica do cara, hein? Muito bom. Vejo alguns vídeos dele, mas vejo mais do Gordão Foguete. Gordão Foguete. Bom demais. Gordão Foguete. Gordão Foguete. Gordão Foguete. Gordão Foguete. Obrigado.